Olá meus náticos, tô comendo esse vídeo assim, nessa minha saga que vai ser essa semana pra mim ajetar o meu home office, tá? Primeiramente, por que foi que eu resolvi montar o home office no meu quarto e não deixar no outro quarto que eu gravo vídeo, tá bom? A intenção realmente era ele ficar no primeiro quarto, tá? Montar o meu home office do bonitinho e deixar junto no espaço que eu gravo vídeo. Mas eu tenho um filho que vem ficar comigo sempre. E todo mundo que Rian vem pra cá, ele dorme comigo. Então eu quero ter a minha privacidade e ter um local pra ele dormir. Então o meu quarto onde eu gravo vídeo vai ficar, eu vou continuar gravando o vídeo nele, mas eu vou colocar uma cama de solteiro, tá bom? E uma cômoda pra guardar as roupas de Rian. Não sei se eu compro uma cômoda ou se eu compro um roupeiro, eu tô pensando ainda. Então não ia caber o home office. Por quê? Porque eu preciso de uma mesa pra trabalhar e agora que eu vou trabalhar mesmo em relação a isso, porque eu tenho outros projetos, eu tenho outras coisas, né? Então eu preciso de um espaço pra trabalhar tranquilo, preciso de uma impressora. Então não ia dar pra colocar a mesa do computador, não ia dar pra colocar o armário com a impressora. Então eu preferi, nesse espaço meu que ia ficar vazio, porque eu organizei todo o meu quarto, tudo que tinha desnecessário do meu quarto eu joguei no lixo. Ficou esse espaço, que eu vou mostrar a vocês, vazio. Essa é a porta de entrada do meu quarto. Essa porta aí, eu não sei, eu não vou me chassar mais com ela não. Eu vou pintar ela de branco, deixar essa banana aí. E aqui, nesse espacinho que eu tenho, é onde vai ser meu home office. E esse armário vai sair daí, essa bicicleta vai lá pra Cade Maria. Isso daí é da cabeceira da minha mãe que eu tô fazendo, mas minha mãe resolveu fazer de outro jeito, então vai sair daí hoje. E esta parede aqui, é a parede que a gente vai emaçar. Tenho que deixar ela toda lisinha. E eu, gente, vou colocar o papel de parede até o nível do forro, porque brevemente vai entrar um forro de PVC aqui. Não vai ficar essa coisa feia aí, tá bom? Então tá aqui, e aqui é a parte onde tá o meu computador. Essa mesinha vai sair porque a minha escrivaninha já chegou, então vai sair daí. Essa caixa de som, eu vou envelopar ela com papel de desenho que eu tenho aqui, eu vou envelopar ela toda. E ela vai sair daí também, eu vou comprar umas caixinhas pra colocar ali. Então, aqui é a parte. Só que é assim, deixa eu explicar pra vocês. A mesa, a minha mesa, vai ficar aqui assim. Então eu vou sentar virada pra cá, tá bom? E ali assim, eu vou fazer tipo um L. Vai entrar um armário, aonde eu vou guardar algumas coisas. Talvez eu coloque o armário, talvez não. Pra colocar a impressora, tá? Então, esse aqui é a espada, minha ronda, o meu home office. Essa cadeira eu vou forrar com o pano que eu tenho aqui cinza. E a gente vai começar a meter mão, emaçando essas duas paredinhas. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Eu fico tão feliz que... Quando eu vejo... Eu fui... Conquistar os meus sonhos. Fazer as coisas... Eu penso em fazer... E o que... Quem é... E... Eu... 108... Eu... 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 E... E... Eu... 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 Toda... Eu... 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 E aí